Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios dos seus cartões Visa Platinum e Mastercard Platinum. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse dos benefícios dos seus cartões, o Visa Platinum e o Mastercard Platinum. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. Gente, clicando então aí, conforme vocês estão vendo, aparecem esses cartões aqui no Brasil, clássico, ouro, platina e infinito. Que nada mais é que é o Classic, o Gold, o Platinum e o Infinity. Vamos clicar no Platinum que é o Platinum, tá bom? Então nós teremos aí o Visa Airport Company, que é o aplicativo da Visa que você pode acessar as salas VIPs com os cartões Visa Platinum. Baixando o aplicativo Visa Airport, você cadastra o seu cartão Visa Platinum e você terá acesso às salas VIPs também, tá? Pelo programa Dragon Pass, onde você pode pagar 82 dólares por entrada com o seu cartão Visa Platinum. Então é mais um benefício que a Visa trouxe para você, tá bom? Além de desconto em lojas e serviços que tem no Visa Airport. Visa Concierge, Visa Médico Online, então é um serviço que a Visa tem no Visa Platinum também, tá? Central de Entendimento Visa, Garantia Estendida Original, tá? É um serviço exclusivo da Visa para o Visa Platinum, tá? Proteção de Compra, Proteção de Preço, Seguro Emergência Médica Internacional, tá? Você viu que vai aumentando o degrau aí, né? Os degraus estão aumentando com o Visa Platinum. Então, ou seja, entre o Visa Gold e o Visa Platinum, o Visa Platinum tem mais recursos, mais benefícios, tá certo? Seguro para veículo de locadora, seguro serviço assistência em viagem, serviço de saque emergencial, substituição emergencial no cartão. Esse é bem legal. Se você estiver viajando fora do Brasil, o cartão aí foi extraviado, roubado ou perdido, você pode ligar e a Visa entrega outro cartão para você, no caso o Visa Platinum, para você fora do Brasil. É muito legal esse serviço que começa a partir do Visa Platinum, tá? E o VIDE Visa, como também o Visa Checkout, tá? Então, são os benefícios que tem na Visa. Caso você queira utilizar um desses serviços, basta se cadastrar no programa aí da Visa Serviços ou ligar na central da Visa, que eles vão te orientar passo a passo de como você deve prosseguir, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha no Mastercard Platinum. Vocês observam aí, né, que o Mastercard Platinum, começamos aí como viagens, né, para as CITs, que é um programa de restaurantes aí, menus do Visa Platinum, tá certo? Ofertas internacionais, também com desconto em produtos. Mastercard Airport Concierge, que no caso, você clicando aqui, você vai ver aí os benefícios do seu Mastercard Airport, tá? O que seria no caso, você tem dificuldade de se locomover até algum lugar aí dentro do aeroporto, você acha que é muito grande o aeroporto, vai se perder aí sozinho, ou aí tá com uma família e tem medo de se não encontrar, né, dentro do aeroporto, você pode contratar esse serviço que é o Airport, eles vão colocar um agente junto com você, vão encontrar você e vão levar você até o local que você quer, tá? Então, geralmente, uma pessoa que quer usar uma sala VIP, tem dificuldade de encontrar fora do Brasil uma sala VIP, pode contratar o Airport Concierge aí, que eles vão atender você através do serviço do Mastercard Platinum, esse serviço é pago, só que tem desconto para quem tem os serviços com o cartão Mastercard Platinum, tá bom? Assistência Global de Emergência, tá? Legal também. E Assistência em Viagens, Concierge e Serviços, Mastercard Platinum Concierge, tá? Então, você teria aí Organização e Planejamento de Viagens, Assistência Global de Emergência, Entretenimento, Serviços de Informações, Pesquisa e Entrega de Presentes, Indicações, tá? Seguros, nós teríamos então aí com o Platinum, Seguro de Emergências Médicas em Viagem e Master Seguros de Automóveis, tá? E Experiências e Ofertas seria Isenção de Rolha, Price Seat, Surpreenda, Compre um e Ganhe o Outro e Restaurante, Compre um, Leve o Segundo, tá? Então, estes são os benefícios do seu cartão Mastercard Platinum. Gente, estes são os benefícios do seu cartão Visa e Mastercard Platinum. Neste quesito, eu preferiria o cartão Visa Platinum, porque ele tem os benefícios melhores que o Mastercard, tá? Então, você pega como garantia estendida, o Visa Platinum tem, o Mastercard Platinum não tem. Então, destes dois, bandeira Mastercard e Visa Platinum, eu ficaria com o Visa Platinum, tá? Então, está aí para vocês os benefícios. Caso vocês queiram acessar, usar um dos benefícios, você pode entrar em contato ou com a Visa ou com a Mastercard, que eles vão dar todas as informações, como proceder para adquirir esse serviço, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Rondonópolis, um grande abraço. O pessoal de Curitiba, um grande abraço para vocês também. O pessoal aí de Ponta Grossa, no Paraná, um grande abraço para vocês também. A galera de Apucarana, um grande abraço para vocês também. E o pessoal de Maringá, ligadinhos aqui no canal, voando para a Bahia. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? O pessoal de Porto Seguro, cidade linda, maravilhosa, hein? Aí na Bahia, um abraço para vocês também. O pessoal do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal. E o pessoal de Penedo, ligados aqui no canal também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.